Vamos lá, hoje é dia a dia. Que isso? Que isso? Pô, é melhor eu não perceber, mano, que é porque o celular tá muito travado. Do Tails aqui. É vários Tails, né, que gostam. Tá aqui, ó, escondidona. Ninguém vai me ver. Vai todo mundo ver, ó. Não adianta. Ó, o Sonic Z tá aqui, né? Espero que o Sonic Z não esteja na escola. Ai, caí. O Sonic Z não esteja na escola. Porra. Que isso? Sai, caralho. O Tails já tá na minha cola. E o Sonic também. Sai da minha cola, vocês dois. Miseras. Tchau. 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 Tá, bora lá Eu sei que vocês perceberam Que eu reiniciei, né Olha o anel ali, ó Tá, porra, mano, caralho Eu não despistei o bicho, não Se ferrou, eu despistei Despistei porque o bicho tava atrás de mim Essa ela tá em 31, pessoal O anel verde O que esse anel verde faz, hein Dá um corte É, Eduardo Por que você não... Olha o anel que eu usei aqui Vai, me mata Vem, Tiago Vou te dar um jib Tome Toma jib Deixa eu... Deixa eu chegar perto dele Aí ele me bate Vai, caralho, bate Boa Boa Eu quero saber o que ele... Meu Deus A tela não melhora, não Vai ficar assim, embaçada Vai, me logo, vem logo Todo o laço aqui Sai de mim, rapaz Sai de mim Porque você quer me atacar, hein, Sonic Eu sou teu namorado, filha da puta Ele não tá nem aí, ó Tá aqui, ó Não tem que entender nem nada É porque ele tá rindo Meu Deus, o outro O outro quer atacar Tá, pelo menos eu consigo me reviver, né Acho que sim Corre Então eu consigo me reviver Sai, caralho, de mim Vai pegar outra pessoa Tá, pode me matar Se você quiser Que eu dou um reinicio Pronto Dei reinicio Pô, de primeira, mano Já achei um anel verde Lucia Ah, eu achava que era o Lucario, velho Eu sei que o jogo tá travando aí, né Pra vocês Deixa eu ver aqui Ele bate, caralho Ah, eu tirava Sai fora, bebizinho Porra Ah, eu me lembro que eu tenho um anel verde Eu posso me reviver Que eu quero Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui O récord Pra vocês verem, ó Tascodão enganou a morte Sai, caralho Sai, caralho Sai, bebizinho Feio da bicha Tascodão enganou a morte Tascodão enganou a morte Tá, boa é se tornar um EZ, né Agora É hora de se tornar agora um EZ Pedro, abri e mata Viu, deu um parculinho ali Nem precisou Pronto Tá, agora chegou a hora Chegou a hora de eu bater nesses caras Acho que não tinha nenhum AM Nenhum AM que dava mais retalha 15% no celular Então, gente É bom vocês terem gostado desse vídeo Falou E fui, ó Ó minha cara De raiva É isso Falou E Fui 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 Fui